Sozinho, entendeu? Deixar ninguém matar, ele ficou falando de merda Vou sair do clã, então o clã não ajuda Ganhou Ai, delícia Tô o cara, viado Tô com a sua ajuda A pessoa, cara, se eu tivesse Se eu tivesse tentando a laçoate Pra esse cara aqui Eu saqueava a conta dele Deu o que? Deu uma arma rara Ganhou uma arma rara Ele vai cagar aqui Espera aí, eu vou tirar a próxima foto Vou mandar pra ele Já vai cagar todinho aqui Vai cagar todinho quando ele vê